Quando eu apresentei a Copa para os alunos, eles e os juízes falaram assim Nossa, tia, vamos tentar, né? Não custa nada. Eu falei assim, ah, gente, o importante é participar. Foi muito interessante porque movimentou bastante a galera. Alguns não entenderam porque só tinha que, uma turma tinha que ter um representante. Então eu busquei, como foi do segundo ao quinto, eu busquei ter um representante de cada turma nos dois turnos. Então todo mundo estava movimentando quando eu tinha que retirar os alunos de sala para fazer alguma reunião, alguma atividade. Todo mundo ia lá, depois queria saber, queria participar também. Por isso que no vídeo da entrevista a gente também fez com outros alunos da turma. Então, a Tia Vania foi convidada a abrir essa escola aqui em Búzios porque estava fechando uma escola em Búzios. E uma cidade onde fecha uma escola é uma cidade que anda para trás. As tarefas foram divididas da seguinte forma. No turno da manhã, eles ficaram com o projeto do Scratch, né? E no turno da tarde, eles ficaram com o alogo, com o vídeo explicativo e com a entrevista com os diretores. A gente fez várias fotos. Eu estou aqui representando a equipe Dôminos da Copa Turi. Nós vamos apresentar um jogo muito legal. Nas aulas do Turing, tinha o aplicativo lá. Eu já tinha procurado, já tinha visto lá no meu computador e já tinha jogado, já tinha até criado um projeto. A gente procurou qual era o conteúdo que estava do segundo ano e tinha umas opções. A gente escolheu essa que tinha de corpo humano. A gente escolheu essa sobre os animais. O que dava para a gente fazer mais coisas e fazer escolher, fazer opções. Isso já foi bem legal. Bem, eu pensei assim. Ah, pode ser legal dar uma ideia. Porque eu já estava fazendo um desenho no meu caderninho. Aí quando eu vi, eu dei a ideia para a Carol e ela avançou mais. Aqui, por exemplo, as ideias de todo mundo. Aqui as engrenagens das pessoas, todo mundo trabalhando. Aqui todo mundo compartilhando, gostando. Aqui eu trabalho em grupo junto com a mídia. Aqui a divisão do trabalho, que foi um quebra-cabeça enorme. E aqui o CTD, Copa Turim Domínio. O Lucas e o Kalel, como são irmãos, eles me perguntaram. Tia, a gente pode desenvolver, fazer essas correções em casa sem problema? Eu falei, não, sem problema. Aí a gente sentava todo dia no final do turno. A gente verificava, eu verificava quais eram os erros, o que eles precisavam acertar. E a gente ia orientando. Eles conseguiam fazer aqui na escola alguns acertos. Outros eles queriam fazer em casa. Então, isso movimentou até pouco tempo. A mãe do Kalel me mandou uma foto de algumas orientações. Ele, olha, ela, olha, a equipe vencedora ganhou por isso. Olha, esse carinho, essa dedicação. No final do ano, a gente foi lá em algum lugar assim. E a gente subiu o palco. Aí a gente recebeu uma medalha de primeiro lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?